Dançar com a Lídia foi uma ótima forma de começar essa viagem. A gente tava se divertindo, sentindo a música. E eu adorei. Sente-se. Bom, deixa eu tradutor. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos... Você, vamos ver se isso funciona. Eu sabia que a comunicação com a Lídia seria difícil, mas eu não sabia o quão difícil. Ah, droga, vai demorar uma eternidade. Mais cedo, o meu celular ficou sem sinal no carro. E eu achei que ficaria melhor com o Wi-Fi do bar, mas não ficou. Só um minuto. No habla inglés, nada? Não. Que louco. Não. Tudo bem. Tá, só um pouco. Vamos ver. Vamos ver. Só um segundo. Olá. Alguém aqui fala o meu idioma? Opa, eu falo sim. Ah, legal. O Scott se levantou e começou a chamar a atenção das pessoas. E se não fosse pelo moço, eu não faria ideia do que ele estava fazendo. Hoje é o nosso primeiro encontro, eu estou conhecendo ela. Será que você poderia me ajudar traduzindo? Por favor, por favor. Claro, por que não? Ele ficou louco. Ficou louco. Por acaso, você quer se casar de novo? Pode ser. Talvez. Talvez? Nossa, agora eu fiquei preocupado. Eu quero perguntar a ele, quando foi a última vez que ele estuvo com uma chica? Quando foi a última vez que esteve com uma mulher? Sexualmente? Sexualmente? Sim? Sim. Ah, eu entendi. Há cinco meses o último que eu estava com. E o último que eu estava com a amada foi há dois anos agora. Pergunta-lhe agora se ele está enamorado, está ilusionado. Ela está perguntando se você ainda está apaixonado ou ainda... Não, mas estou aberto para se apaixonar de novo. Ele disse que está aberto para se apaixonar. Você pode começar com a amada hoje. Vocês podem começar hoje. Eu sou o tipo de cara que se é para zoar, eu vou com tudo. Zoer é comigo mesmo. Como ela se sente sobre eu ser um poligomista com três outras esposas? Bom, ele quer saber o que você acha de ele ter três esposas. O Scott me falou que só tinha se casado uma vez. Sim, é verdade. Ele só fez uma piada sobre ser polígamo. Na verdade, eu não entendo. Mesmo se ele estivesse preso, você teria relações com ele? Eu olhei para a cara da Lídia e eu comecei a ver que a coisa estava se perdendo na tradução. Porque ela não entendia as piadas e eu acho que começou a me achar um cara estranho. Eu achei que o nosso navio estava afundando. Eu não sabia mais o que pensar. Ei, muitas graças. Ele é um tradutor excelente. Vamos agora para o hotel? Eu estou exausto. Preciso dormir. Tudo bem? Eu me diverti muito. E que bom que o Scott encontrou uma pessoa para traduzir para a gente. Você se divertiu? Está feliz? Sim, mas ele fez muitas piadas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo entre a gente. Não é nessa porta? Ah, é. A gente ia errar a entrada por aqui. Então, para mim, foi um pouco frustrante.